Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, e eu e a Manu vamos fazer mais um desafio de cor. Só que dessa vez, gente, não vai ser verso, não vai ser eu comendo uma cor e ela comendo outra. Eu e a Manu Maia hoje vamos comer a mesma cor. Isso mesmo. E é 24 horas comendo comida preta. Tá, mulher e a Manu, mas que tipo de comida preta que existe? Não sei, gente. Não sei que existe feijoada e nem o que vai ter que ter. Eu sei que existe Coca-Cola. Coca-Cola, mas como vocês vão ser pra pensar, são poucas opções de comida. Então, eu e a Manu Maia, a gente vai ter que se virar, né, Manu Maia? Mas, que são as mais gostosas do mundo inteiro. É, pra Manu Maia, tá, gente? Que pra mim não. Então, não esquece de dar like. E se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta. E não esquece de se inscrever aqui embaixo no Instagram. E no nosso Spotify. Isso mesmo. Então, bora pro vídeo, Manu Maia? Bora. Tá preparada? Eu tô feliz dessa vez. Eu não vou passar vontade. Eu não vou passar vontade de ver a Manu Maia comer outra cor e outra comida que eu gostaria de estar comendo. Na verdade, a gente vai passar vontade sim, porque a gente vai ver a minha mãe e meu pai comendo. Não, eu sou verdade. Eles vão comer comida de outra cor. Ai, Manu Maia, sabe? A gente sempre... Pelo menos vocês estão juntas. Pelo menos vocês estão juntas nessa luta. Ah, e pelo menos sem Coca-Cola. Pelo menos estamos juntas e estamos unidas nesse desafio. Com Coca-Cola. E a gente é comentário assim. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Tá bom. Patrocina a Coca-Cola. Patrocina a gente, Coca-Cola. Bora pro vídeo. Galerinha, a primeira coisa que a gente vai fazer é tomar o nosso café da manhã na cor... Vai, quer. E o que nós vamos fazer? Ah, mas o que vocês vão comer de café da manhã? Gente, não tem opção, sabe? A gente pesquisou. A gente foi no mercado, a gente fez um monte de coisa. Então, o que a gente vai fazer? Pão. Ah, mas pão é branco. Infelizmente. Mas... O que a gente vai fazer o quê? A gente vai queimar o nosso pão pra ele ficar todo preto. A gente tem como queimar o pão queimar. Isso tem jeito? Não tem. Diz elas que isso tem jeito. Eu não sei se tem jeito, não. Tem jeito, sim. E vocês vão sair com a gente. Eu vou ligar já o pão aqui. A gente vai comer literalmente carvão. Só que o pão. Mas fazer o quê? É o que tem pra comer. Ó, queima aí direto? É, queima assim direto. Dá certo? Dá certo. Dá certo. Esse fogão tá sujo, viu? Meu Deus. É, gente. É que meu pai cozinha muito, sabe? Eu amo a mãe e a gente cozinha muito. Aí fica várias coisas ali de comida. Mas... Precisa limpar também, né? É bom cozinhar e limpar. Depois que eu consigo. É, bom cozinhar e limpar. Eu também acho. Eu não posso falar neles disso. Porque eu não cozinho muito, não. Pai, se você pegar esse vídeo, eu vou limpar o fogão. Ó, eu acho que é assim, né? Olha só. Tá funcionando. Tá. Tá funcionando. Agora vai torrar mais. Já deu certo. Não, não deu certo, não. Não deu certo, não. Ela nem tá preta. Tem um monte de parte. É branco. Não vai tomar torrar o bailante. E aí você fica assim, gente. Já vendo que o fogo até levanta, assim, em cima do pão. É uma coisa assim que não dá pra entender. É. Ó, tá ficando pretinho mesmo, hein? O cheiro de queimado que a gente tá fazendo, gente. Quando isso aqui ficar todo queimado, de verdade, vai ter um cheiro de queimado. Ó, ó, ó. Ó. E agora? Agora tá preto, né? Agora tá. Agora tem queimar o outro lado. Eu acho que é o que está assim, né? Não, gente. Gente, vai pegar fogo isso. Aí, tá quebando tudo. Nossa primeira refeição está pronta. Estamos aqui com o nosso café da manhã, gente. Que a gente torrou o nosso pão. Vocês viram a experiência de torrar um pão? Tá parecendo o carvão, entendeu? E nós temos o quê? Nós temos um óleo também. Olha que o recheio não é branco. Porque a gente achou aquele óleo de encheio. Até a borda. Olha a borda. E pra beber, nós temos o quê, Mano Maia? Nós temos... Ó, tá duro. Café! A Mano Maia é um café. Nossa, o café é um óleo. A Mano Maia tá muito feliz. Todo lugar que eu vou, eu tomo café. Gente, eu não gosto de café. Tá meio marrom. Meio amarelo, né? Não, mas é só eu colocar no copo que ele fica preto. É verdade. Não é por causa do copo, gente. Mas se colocar no copo, ele fica preto. Não é por causa do copo que o copo é preto. Mas é porque ele já é preto. Gente, todo mundo que bebe café, todo mundo sabe que o copo é preto, né? Que o copo é preto, não. Que o copo é preto. A gente não tá roubando, tá, gente? Então, nós temos aqui uma coisa que eu odeio. Outra coisa que parece terrível. E uma coisa que é muito gostosa. E eu vou começar com a gostosa. Ó, ó. Isso é gostosa? A gente vai poder enfiar tudo na boca. A gente vai começar primeiro com pão. Nossa, meu Deus. Eu tô procurando a parte que tá menos queimada. É um, é dois, é três. Qual que é a experiência? Carvão. Mão campeã comigo, carvão. Ah, meu carvão é mais gostoso que isso aqui. E estamos já na próxima refeição do dia, que é o nosso almoço, né, não é, mamãe? É, gente. Temos aqui o quê? Feijoada, que é perfeito. Coca-Cola. Eu não gosto. Coca-Cola. Coca-Cola de novo. E nós temos o quê? Feijão preto. Que feijão preto? Eu fiquei a porra de falar feijão preto. Não, é da arroz preto. Gente, olha só. Isso aqui parece vários bichinhos juntos, tá? Você parece um monte de colinha. Ah, e aí vocês falaram, ah, mas vocês pintaram com cor, hein? Não. Não. É assim. É arroz preto, de verdade. Vende no mercado. Vamos lá. O nosso almoço tá sendo bem mais fácil que o café da manhã, tá? Porque pão queimado não adiantou de nada. Entendeu? Não, mas olha só. Tá, vai. Vamos provar logo. Hum. Ai, não gosto de feijoada, mano. Amor. Ah, não. Pra mim tá muito bom, só por causa da feijoada. Ai, minha feijoada, gente, eu literalmente tirei todas as carnes e todas as linguísticas e deixei só o feijão. Ó. Porque estou parando de comer carne. Aham. Mas foi o que eu gostei. Tá. Eu não, Maia, merece brinde de coca. Porque isso aqui é o melhor. Isso aqui é o melhor da nossa refeição. Não, carvão de roda. Isso aqui é o arroz branco. Eu sou mais o tipo do arroz branco do que da feijuca. Tchim, tchim. E estamos no nosso café da tarde. Olha, já tá aqui essa trend aqui, ó. Ó, ó. O biscoito preto é meu. Pum. Ué, era pra você ter falado alguma coisa só. Maluca. Não, não é assim. A Coca-Cola é meu. É assim. A Coca-Cola é minha. E o que nós vamos fazer, gente? De café da tarde, a gente tem nada mais, nada menos que negresco. É um biscoito que tem o recheio branco. Mas a gente não vai comer a parte branca, a gente vai comer a parte preta. Então a gente vai ter que tirar o recheio. Eu sou a mais estranha de todas. Porque a minha parte preferida é a parte preta. E a gente tem a nossa coquinha, tá? Então olha só. O que a gente vai fazer? Esse potinho que vai ficar aqui no meio vai ser... Não, não é pra fazer isso que você tá fazendo. Esse potinho é pra colocar a parte aqui, né? É branca, né? Tá vendo, produção? Olha isso aqui. Acabou do outro negresco preto? Vocês comeram tudo no café da manhã, né? Ai, que delícia a parte branca. A parte branca é a melhor parte de todas. A parte muito boa, a parte branca. É, a parte branca, sim, é a melhor parte de todas. Mas a gente não vai poder comer a melhor parte de todas. Por quê? Porque a gente vai ter que comer só a parte de todas. Ó, tem que raspar muito bem, assim, ó. Do jeito que eu fiz, ó. Tá vendo? Tem que raspar mais um pouco. E aqui é coca. E aí é coca, coca, coca. Coca, coca normal. Coca sempre. Gente, é porque coca é a única bebida preta, né? Sem contar que é a parte mais passosa de todas. Quebrei de novo. Isso aqui veio quebrado, gente. Ai, mamamaia. Já tô comendo, gente. Mamamaia, é pra você acabar de ajudar a fazer isso aqui, ó. Esse aqui você tirou o recheio? Porque você não tirou o recheio. Não tirou, não. Olha só, tem que tirar direitinho, ó. Igual eu tô fazendo. Olha só todos os biscoitos que eu já tirei. Gente, a mamamaia, eu tô tirando e ela tá comendo tudo, sabe? Faz assim, ó. Tá vendo? Ai, eu quero também. Um biscoito sem recheio. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Vamos comer a coca, já? Tomar. Tomar a coca? Muito bom. Tá pegando o biscoito. Muito bom, muito bom. Quase que eu derramei tudo. Um brindezinho. Brindezinho. Agora eu vou comer minha outra parte aqui, tá bom? Ó, você tá roubando minha parte. Agora eu vou fazer minha parte de novo. Pronto, são tudo que a mamãe você já tá comendo. Olha só, o combo perfeito. Esse aí, mamamaia, é o seu combo perfeito. Que eu vou ter que me virar e, olha só, abrir outro aqui, ó. Pra poder tirar o recheio, tá? Galerinha, eu e o irmão do Maia finalmente aparecemos aqui de noite, tá? Está de noite. E a gente não voltou feias. A gente voltou maravilhosas. Maravilhosas, entendeu? Porque a gente resolveu fazer uma maquiagem que a gente viu no ABP vizinho, tá? E a gente falou, ah, vamos testar? Mas vocês estão em casa fazendo maquiagem? Sim. Gente, não tem o que ficar comendo, entendeu? Não posso ficar ali. Então, vamos mais. Ai, vou comer qualquer coisa. Então a gente testa maquiagem sim. E o nosso jantar é a mesma coisa que eu gosto. Por quê, gente? A gente só não tem feijoada porque acabou. A gente não tinha corante preto pra pintar o macarrão. Então vai ser arroz preto de novo. Bora comer, né? Isso aqui é uma delícia. Olha só, pensa pro lado bom. Eu acho muito gostoso. É. E agora pensa pro lado ruim. A Mano Maia não acha o lado gostoso. É meio... Meio? Meio quê? Estranho. É que a textura... Gente, a gente já explica pra vocês. Parece que você tá formigando machucando várias pedinhas, né? Eu acho que a gente já pode ir pro bis. Pro bis? É. Porque, gente, nós temos a nossa sobremesa. Bora pro sobremesa, tá, Mano Maia? Bora, porque esse que eu não gosto de comer. Hum, eu acabo de comer isso aí um pouco. Mas, gente, a gente ficou comendo mesmo aqueles biscoitos, gente, sabe? Sem recheio. Sim, mas a gente ficou comendo, então. Finalmente, a melhor receita de todas. Bis! Black! Nossa, vem só isso. Eu acho que a gente pode separar, né? É, eu acho. Eu acho que a gente pode separar. Eu acho que a gente pode separar. Pronto. Prontão. Eu te dou esses aqui. Isso não tá justo. Isso não tá justo. Mano Maia, tem que dividir. Tá bom, então mais dois. Vai. Calerinha especial, sim. Como de pessoa que não divide as coisas, aprenda a dividir. Não seja egoísta. Porque Jesus disse que não é dividir, então tem que dividir. É. Então, eu vou dividir. Oh, muito obrigada, Mano Maia. Gente, fala sério. Isso aqui é bem preto mesmo. Não é o melhor bis, mas é bis. Posso ser sério? É isso aqui pra mim é um dos melhores bis. Então, eu tô muito feliz de estar comendo isso aqui. Gente, acho que foi esse o desafio. Eu e a Mano Maia cumprimos. O que você achou, Mano Maia? Gente, eu achei meio ruim. Meio ruim? É. Eu achei, não é que eu achei ruim. Eu achei bem difícil, entendeu? Achar coisas pretas pra você comer. Mas, é isso. Nós concluímos. E vamos ver se na próxima a gente faz outra por junta de novo. Sim. Então, foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijo pra todos vocês no Fundo As Corações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.